Depois que eu falar, aí eu vou ficar controlando aqui a câmera. Pronto, já divulguei aqui no Facebook. Pronto, já divulguei aqui no Facebook, já divulguei aqui no Facebook, já divulguei aqui no Facebook. Pronto, 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 já divulguei aqui no Facebook. Só divulguei aqui na descrição. Obrigado. 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 Obrigado, gente. Falando essas gerentes em 5 minutos, para a gente conversar, eu queria, primeiro nous de tudo, agradecer à presença de cada um de vocês. Eu espero continuar continue esse momento. Eu vou contar um... Meu nome é Alex Santos. Com os colegas estão chegando aqui de fora. Vou contar um pouco da história desse projeto. A minha função, é um nome engraçado não me fácil dizer é coordenador, mas no jargão do software livre eu sou ditador benevolente para o resto da minha vida mas parafraseando um autor que é o atuante de Santo Exúperi você quando ama uma coisa, você é responsável por aquilo que você cria então eu sou responsável pelo Open Review em todos os seus aspectos até que é bom que separe e esse é o segundo e a gente espera que comecem outros o openredu.org ele nasceu aqui no centro informático eu vou contar essa história até o momento do dia de hoje, depois eu passo a palavra para o Olives, que é o nosso líder técnico ele vai fazer uma apresentação do resultado de dois anos de investimento da FACEP na evolução desse produto essa é a nossa missão Open Redu a comunidade foi formada há um ano e meio atrás e a gente declarou no começo desse ano uma missão muito alinhada com os propósitos da UEPE do centro informático e do grupo de pesquisa que encabeça esse projeto que é criar ambientes de aprendizagem que inspire novas experiências de aprendizagem a gente puxa pra dentro da academia o desafio de criar um ambiente de aprendizagem que não exija do professor e dos gestores de TI e dos gestores de secretarias e redes de ensino um esforço grande pra que essa plataforma seja utilizada e ao ser utilizada que ela possa inspirar novas práticas de ensino no caso aqui ensino líbido muita colaboração mais transparência mais diálogo mais troca muito entre os alunos fortalecimento da autonomia dos alunos em diversos aspectos que não vou apresentar estão imbricados na criação desse ambiente e hoje não é uma ocasião pra fazer isso o Open Redu estourou aqui a levinha do Libre Office é Libre Office talvez no Libre Office obrigado o Open Redu vai ser em 2010 o centro de formato ele é conhecido pela geração de startups em 2010 um grupo de alunos de civil que queria empreender na área de educação criou um conceito foi a ideia de um aluno do quarto período o Open Redu gosto muito de dizer isso esse aqui o André na disciplina do quarto período de design e geração o aluno disse assim professor nós queremos criar um software que é uma rede social educativa em 2010 não existia esse conceito então as redes sociais de Renérico existiam mas pouquíssimas que eu descobri depois uma ou duas estavam voltadas pra área de educação voltava da França o CAST que hoje trabalha na Microsoft e ele fazia um intercâmbio que tinha feito várias viagens no exterior e fazia um trabalho de SNA que é uma área de IA chamada Soft Network Analysis que é uma área de inteligência artificial que entende o comportamento de pessoas utilizando redes sociais então a gente juntou a FOMU que foi a vontade de comer e formou esse foi o primeiro grupo original de criação eles trabalharam aqui no centro formato logo depois que terminou a disciplina trabalharam aqui quase um ano onde hoje é o projeto Samsung em 2011 o projeto foi aprovado então eu assumi o papel de inventoria nessa época fazia parte do grupo a gente se candidatou a primeira leva de empresas incubadoras na incubadora do ponto digital Caixa do Pouco então foi aprovado isso aqui já é um retrato aqui está o Guilherme Francisco Saboia então a primeira turma de incubação do ponto digital o Redu estava lá na Campus Far de 2012 o grupo já estava muito ativo tinha uns 5 ou 6 pessoas trabalhando era um grupo muito ativo estava na Campus Far fazendo contatos e tentando fazer crescer a startup em 2013 alguns projetos já tinham sido aprovados a equipe já tinha um escritório no ponto digital tinha feito spin-off na incubação aqui estava o designer o intertécnico da instalação lá perto do Marco Zé e 2013 para 2014 era um ano decisivo já tinham 35 mil usuários no Brasil inteiro mas era importante que o tipping point acontecesse que era 1% desses usuários tinham que pagar para que de fato esse software se transformasse em empreendimento então 2013 e 2014 foi um ano muito muito duro de muitas negociações com editora Samaraiva Ática Fundos Fundos BR muitos investimentos era um momento que ou vai ou vai não foi então o modelo de negócio desse software que durou 4 anos para a área de educação ele não não foi sustentável no final de 2014 que foi a última reunião o grupo não tinha mais fôlego não chegou o investimento necessário para sustentar o modelo de negócio e hoje a gente sabe que talvez se tivesse chegado a gente ainda estaria rimando com muita força queimando muita linha porque esse design ele é capaz de facilitar o trabalho dos professores e dos investidores mas ele não muda uma cultura inteira relacionada a TI do ensino porque tem a ver com toda a forma como os professores são formados no Brasil inteiro a extrema complexidade da regulamentação dos sistemas educacionais e como é difícil modificar pratos então são modelos de negócio que mesmo grandes empresas como o Google investem muito pouco porque sabem que é muito arriscado mas nesse momento aqui todo o investimento desses jovens e sempre que eles dedicaram ele foi marcado por uma decisão muito auspiciosa vou usar de novo o termo que eu utilizei na no Facebook auspiciosa que sentido a maioria das empresas que vão para o porto digital que não dão certo elas fecham e o código desaparece aqui também muitos projetos muito esforço muitas coisas são criadas como aquele negócio não dá certo aí as pessoas colocam na gaveta o código e aquilo morre são quatro anos de investimento aqui tem aproximadamente um milhão e seiscentos mil reais de horas onde trabalhada contabilizando recursos captados com o trabalho de pessoas durante quatro anos muito, muito recurso e nesse momento as pessoas poderiam simplesmente dizer ok acabou a brincadeira e a gente vai esquecer não foi isso que aconteceu nesse último momento eles abriram o código resumindo a história a última reunião dessa diretoria decidiu entregar o código para uma idade olha todo o nosso trabalho agora está livre as pessoas podem utilizar como bem entendido então em 2015 aqui é um cinto que está ali atrás a gente começou um trabalho de criação de comunidades então o grupo da gente já tinha experiência em trabalhar com o software livre nessa transição entre o resultado de pesquisa transforma num código livre e entrega para a sociedade para o projeto Amadeu e a gente agiu rapidamente trouxe de volta a diretoria do Centro de Formata acolheu esse código de volta na sua casa e a gente utilizou toda a infraestrutura de comunicação de infraestrutura do Centro de Formata como um todo de laboratórios de pessoas tudo para organizar animar estruturar a partir de 2015 uma comunidade em torno desse código não é fácil criar uma comunidade é mobilizar pessoas que espontaneamente vão dedicar o seu tempo a sua juventude o que tem mais caro que a vida das pessoas de uma forma espontânea para ver esse código se desenvolver e começar a espalhar esse código essa aventura começou em 2015 a gente diz que aqui houve uma transição de modelo de negócio então tinha um modelo de negócio proprietário e agora ele volta para a universidade para nascer um modelo de negócio de software livre então nasce aqui a comunidade Open Redux ele deixa de ser Redux passa a se denominar Open Redux e a partir daí pessoa a pessoa nós fomos atraindo o primeiro o primeiro a chegar foi o índice de uma turma de quase 20 pessoas que fizeram o primeiro treinamento então ofereceu um treinamento como é que vocês podem aprender running e contribuir com esse código então o Ips é oriundo desse time o primeiro iniciativo que a gente fez financiado pelo CPQ e a gente fez uma formação com 20 pessoas apenas um ficou e assim sucessivamente a gente sempre joga rede aí vem mais uma pessoa aí vem mais uma pessoa vem um locus aparece depois o pós aparece depois o romido aparece depois então tem essa é a ação muito no Brasil principalmente do voluntariado de uma forma geral em todos os setores é uma é uma atividade que se desenvolve muito lentamente a gente não é muito afeito a trabalhar de graça para os outros dar um dia de serviço sem ser remunerado é uma coisa muito difícil de acontecer no Brasil e criar uma comunidade de software livre passa por esse desafio que é o desafio de mobilizar é o horário inteiro do verbo não mobilizar as pessoas em torno de uma causa mas isso já teve frutos parceiro de primeira hora a agência de TI do município do Recife que já tinha sido parceiro do Projeto Amadeus teve uma participação muito simbólica e significativa no Projeto Amadeus também teve o Projeto Open Redu foi parceiro de primeira hora ao apoiar e adotar e com isso ganhou por dois anos consecutivos prêmios na área de recursos humanos utilizando Open Redu para a formação dos seus servidores é uma coisa que nos deixa muito felizes no momento seguinte a Secretaria da Educação também abriu as portas à universidade e disse olha é uma tecnologia que nos interessa e desde 2015 que a gente vem transferindo essa tecnologia alguns representantes da Secretaria Estadual e Municipal que a gente vem construindo os primeiros momentos foram financiados por essa empresa coloquei aqui o nome original hoje ela foi comprada pela DEL a MC2 mas foi um financiamento em um ano e meio de aproximadamente 40 mil reais então é um esforço bastante considerável esse dinheiro veio através do centro de referência em Big Data da Copa do Rio que facilitou esse investimento então 2015 2016 a gente tem aqui ações muito significativas e aqui tem uns personagens que aparecem esse aqui é o professor Lopes que de todas as redes que a gente lançou ele cresceu ele surgiu como uma voz isso foi uma orientação que eu tive de um colega da Irlanda ele se aposentou mas ele disse assim olha não adianta você enquanto professor sair do Brasil afora tentando fazer professores de outra rede do ensino da educação básica utilizar isso aí é muito importante e um colega fale para o outro e a gente identificou uma pessoa que passou a ser esse porta-voz da comunidade na comunidade nessa rede de professores da educação básica que é o professor Lopes ele tem feito um trabalho a gente chama outro jardão de solta nível que é um trabalho de evangelização então eu tenho o meu papel eu sei aonde é que eu vou evangelizar é mais uma comunidade acadêmica buscando prestadores de serviço aqui a gente vai ver a fala do Lopes daqui a pouco Lopes daqui a pouco e a gente tem esses papéis vão naturalmente surgindo e eles tem o papel de fato de num bom sentido num sentido pragmático evangelizar então propagar a ideia essa cultura do livro a cultura que é eu não fiz referência mas é uma política internacional difundida no mundo inteiro pelo MESC que é de recursos educacionais abertos no RFA do Imposto o resultado de cinco anos de pesquisa eles são disponibilizados para a humanidade no formato de um recurso educacional aberto legalmente aberto e aqui estão um pouco dessas ações de 2015 em 2015 e 2016 a gente fez ações sucessivas regulares semanais às vezes mais do que quase diárias de mobilização da comunidade isso aqui são todas as reuniões que a gente todas não algumas que estão no canal tem para mais de hoje são 50 reuniões anuais que a gente realiza todas as terças feiras das 5 às 6 da tarde nessas reuniões a gente tem uma pauta regular no ano passado a gente tinha pautas mais de curto prazo esse ano a comunidade se reuniu em janeiro e definiu os seus métodos e objetivos para o ano de 2017 nós temos métodos de comunicação métodos de participação em eventos nacionais métodos de instâncias de demonstração métodos de captação de voluntariado em todas essas áreas desenvolvimento design educação prestação de serviços etc e essas métodos estão sendo muito bem administradas a cada semana essas reuniões são reuniões de acompanhamento monitoramento tudo isso feito com trabalho voluntário é muito importante salientar o próximo passo é um passo na direção da sustentabilidade a UFPE agora institucionalizou a gente está no passo agora de institucionalizar o Open Redu e associar projeto de pesquisa com projeto de extensão uma ação prestada à sociedade como faz o departamento de nuclear o departamento de farmácia vários departamentos da UFPE prestam serviços à sociedade são remunerados por isso e esse dinheiro ele é totalmente revertido para a continuidade das atividades de pesquisa é uma atividade é uma forma de captação de recursos feito diretamente junto à sociedade é o próximo movimento que a gente vai estar antecipando aqui uma imagem mas o próximo elan o próximo movimento da atividade é buscar uma forma de autossustentação para que a gente continue evoluindo cada vez com mais velocidade aqui eu queria lembrar e agradecer aqui é um momento muito de agradecer todos que apoiaram nesse momento de abertura do código né de forma voluntária empresas financiaram instâncias para um governo estadual inteiro trabalharam com a formação da equipe que facilitaram a captação e registro de projetos de extensão nos acolheram de uma forma muito plena participaram da construção da comunicação divulgaram ajudaram na comunicação na criação dos sites então são parceiros que de uma forma muito significativa se fizeram presente para que esse código que já foi financiado pelo povo brasileiro possa finalmente chegar ao maior número de pessoas de uma forma muito natural é muito estranho às vezes a gente explicar o que é tão simples nessa cultura do aberto é simplesmente um software que foi produzido ele não nasce na natureza ele precisou de muitas cognições muitas cabeças para que ele se organizasse de muito tempo e ele foi pensado para ser utilizado na educação básica Brasil afora só que esse movimento ele vai de contra com a entropia natural da natureza então é importante que muita gente participe se dê as mãos para que esse ciclo natural não natural de mudança de hábito de implantação de novas práticas etc aconteça aqui nessa sala tem pessoas muito simbólicas muito importantes para que essa engrenagem aconteça a gente quer estar celebrando antes do final do ano a autossustentação da pesquisa associada a esse código livre e finalmente para terminar eu queria fazer um convite à mobilização nós estamos todos estarecidos alguns chateados e outros muito agradecidos por todo esse movimento de desvelar as mazelas da República Brasileira eu sou dos que são muito otimistas eu acho que agora já que a gente está vendo está num momento de tomada de consciência muito forte e eu gosto muito dessa imagem isso é um relatório do PNUDE de uns 4 ou 5 anos atrás ele dizia o seguinte o maior problema brasileiro nem é saúde nem é educação nem é falta de dinheiro nem é nada são os valores eu já apontava lá muitos anos atrás a data está por aqui mas é coisa de 5 ou 6 anos atrás é fácil achar o maior problema do Brasil são os valores falta de valores é a coisa que mais impacta na forma como a gente consegue viver no Brasil e uma ação como essa ver a sala um auditório que vai ser pessoas meio preenchidas pessoas que vieram aqui entender o que é um software livre o que é um software livre produzido em uma universidade pública que pode ser utilizado por redes públicas de ensino então isso tem muito a ver com valores positivos e bons que vocês estão trazendo para essa sala e tem muito a ver com o tipo de valor que esse tipo de movimento quer espalhar no mundo tem essa imagem aqui que eu coloco de propósito também parece ser um ponto fora da curva mas não é e tem uma frase aqui do ex-diretor do marco do Corinthians que foi o cara que mais valorizou a marca do Corinthians que é o Luiz Paulo Rosenberg que fez aquela camisa gosta do Corinthians e tem uma frase muito interessante perguntaram para ele eu estava nesse momento eu estava na palestra dele perguntaram para ele vai ser um cenário uma frase econômica ele falou rapaz a gente consegue projetar só uns 3 meses e tal você faz uns 2 ou 3 anos mais talvez uns 3 ou 4 anos e aí perguntaram para ele e a violência a gente só faz violência não tem nada a ver com a economia violência tem a ver com a história do lugar nós escravizamos pessoas a violência está aí vai levar muitas gerações para que a gente consiga fazer um escarne a catarse desse passado então associando essa ideia de propagar bons valores na sociedade com a nossa necessidade de tomar consciência desse passado e software livre é voluntariado e o não voluntariado vem muito também por conta desse não quero trabalhar de graça não sou escravo é que a gente convida as pessoas que estão aqui é forte dizer isso não é fácil isso é a primeira vez que eu falei isso eu estava na USP foi a primeira universidade que abriu as portas para a gente comunicar abertura do código foi lá na Poli na USP e é a forma mais realista e franca de convidar as pessoas a dizer olha a gente precisa de vocês nessa rede para que a gente continue propagando esse código que a gente acredita pode gerar benefícios interessantes para a gestão pública e a prática da educação no Brasil vamos cumprir exatamente meus 15 minutos e agora passar a palavra para o nosso líder técnico o Ives Bucca que vai apresentar a nova versão do opendium Ives, por favor Boa tarde Boa tarde sou ativista de software livre acho que desde eu entrei na graduação eu já faço um bocado de tempo eu sempre tive um encanto muito grande pelo software livre por toda a questão filosófica do software livre os valores que elas são na produção que o software livre entrega desde pequeno eu tinha essa desde pequeno assim desde a graduação eu tinha esse desejo de participar de uma comunidade de software livre até mais na frente eu vou explicar um momento mas tem tudo a ver eu ter entrado em pouco de dúvida por isso também sou ativista na educação libertadora e desde que eu peguei o primeiro pedaço de leite de Paulo Freire para ele óbvio como faz sentido como essa história pesa e como Paulo Freire tem caminhos para mudar essa história e sei qual coisa vocês me acham no LinkedIn no GitHub esse Google eu não uso muito mas tem um problema também então tem previsto 15 minutos para eu falar mas eu acho que eu falo menos até porque uma parte da apresentação que a gente falou sobre o Redu Alex já explicou bem o que é que era o Redu mas eu falo só da perspectiva da desenvolvedura né como Alex falou 2010 né a 2014 chegou a ter 15 pessoas na equipe 1 bilhão e meio de reais chegou a ter 30 mil usuários utilizando a distância redu.com foi incubado pelo porto digital nasceu aqui no centro de formato depois o Alex já falou a ideia dele é de ser uma interseção entre uma rede social e uma LMS então faz todo sentido também você pensar que por exemplo no Brasil o uso de rede social é tão grande já o de LMS que é o Redu Management System que é sistema de aprendizado não é tão aceito assim não é tão usado não é tão frequência então se a gente conseguisse puxar essa interação da rede social para o sistema de aprendizado para estimular as pessoas que são acostumadas a usar a rede social usar uma rede social também para aprender então o aprendedor foi concebido com essa ideia onde é que a gente consegue identificar cada uma dessas características por exemplo no mural o mural é um mural típico de uma rede social todas as interações acontecem lá vão para lá então facilita bastante o uso da pessoa aí com uma rede social também tem a possibilidade de você compartilhar vídeos essas coisas compartilhar documentos e a parte de gestão de aprendizado dos LMS é ter uma hierarquia educacional onde você vai fazer o design institucional do curso colocar onde é que qual é o curso as aulas os módulos que tem naquelas aulas que é sempre documentos que você vai usar naquela aula então ele permite você criar essa hierarquia como o LMS também permite e a parte de exercício para você avaliar o aprendizado e um bocado de coisa mais porque como ele surgiu aqui tem essa ligação direto com o CCTE então sempre pesquisa sempre que tem uma coisa nova ele vai acrescentado como o LMS Analytics o portão de aplicativos a educação semântica tudo isso tanta coisa que chegou a ser escrito um livro como é do Draco e do Edu todas as funcionalidades que ele tem e como as pessoas poderiam usar essa funcionalidade então essa imagem eu queria basicamente mostrar a minha percepção quando eu entrei no verredor assim ele tem tantas funcionalidades que ele é para mim uma enterprise é uma nave espacial são tantas funcionalidades tanta coisa que foi muita engenharia na concepção dele para montar todas as peças para que ele funcionasse como ele funciona né e aí depois de ter essa nave espacial pronta para levar a educação aí para o Brasil e sabe para o mundo aí chega 2014 como o Alex falou o Atahel para o que aconteceu a equipe se desfez eu imagino que deve ter sido um momento bastante difícil para todos desenvolver no projeto e como ela se dispensar em esse código ser escanteado toda essa nave espacial com toda a capacidade que ela tem de promover a educação e ir para a gaveta seria uma ideia bastante frustrante e aí chega o nosso amigo Gnu para quem não conhece é o símbolo da GPL que é a licença aberta então ele vem para abrir o código e uma das grandes vantagens da backflow do código que um software de uma forma geral é essa característica viral que ele tem então isso aqui é lá no GitHub do Open Redo a lista de membros que fizeram o código do código então você veja que para um código que ia ficar na gaveta de algum departamento e não vai mais ia ser devido a ser usado pelo simples fato dele ter aberto o código ele nesse período ele já foi forcado esse código já se replicou já foi copiado por mais de mais de 30 pessoas pelo menos então isso é uma das características do software livre que eu acho bastante importante e foi bastante importante nessa mudança do provedor e junto com essa viralização do código chega a comunidade como o Alex falou tem vários perfis se você é educador se você é design se você é apoiador se você presta serviço se você é desenvolvedor seja qual for as suas habilidades acho que se você tem vontade de trabalhar ou fazer alguma coisa pela educação de alguma forma você vai encontrar dentro da comunidade uma ajuda para contribuir com isso aqui onde nós estamos no GitHub é o responsório oficial do código tem o fórum da comunidade que tem dúvidas e qualquer informação que você procurava para interagir com a comunidade o fórum é o melhor local o link que a gente está tirando o facebook não atualizei é o facebook do opendedor tem o opendedor.org que é a página institucional você vai ter muita informação também sobre a história do opendedor no youtube você toda semana a gente faz como eu falei reuniões semanais então as reuniões vão para o youtube e a gente tem um desejo não sei se chegou a entrada da segmenta desse ano de começar a fazer material para desenvolvedor então uma vez por mês enfim com alguma frequência a gente pegar alguma funcionalidade que a gente está trabalhando e fazer um screencast e colocar lá também para atrair desenvolvedores e essa instância é o prd.com que agora é o prd.com que é a instância de demonstração que é mantida pela UFPR e para a comunidade para quem quiser experimentar e conhecer um pouco sobre o opendedor então o time.now onde é que eu quero chegar o que eu quero dizer hoje basicamente para vocês é celebrar esse momento desses dois anos que a gente agora está fechando uma nova release uma nova versão oficial do outro minuto e essa é a versão 1.1.0 apelidada o Rafa Dias Odia que é esse bonequinho aí que eu acho que também tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo e o que é que essa release traz principalmente esses três aspectos aqui que é a remoção dos serviços externos a identidade visual a mudança da identidade visual e a remoção da fabulsa de planos basicamente isso quer dizer que na versão antiga na época do Redu quando ele era fechado que era a instância única alguns serviços eles eram contratados de terceira por exemplo eles não não queriam arcar com o custo de infraestrutura então eles contratavam a cloud da Amazon da S3 aí ele pagava a Amazon para ter a infraestrutura para o perdedor com todos os documentos que eram colocados de aula tudo ia lá para esse cloud da Amazon então como a gente acredita que não pode existir essa dependência para o perdedor ser um software livre e isso poder ser implantado em qualquer lugar ele tem essa dependência de um centro externo como é o caso da Amazon então tanto ele quanto outros serviços a gente foi removendo para que ele pudesse ser usado sem nenhuma dependência a gente a gente desficou as logo marcas que em uma outra demanda constante até na época da emprego o pessoal falou que quem pega o perdedor para usar para ter a sua instância lá para usar normalmente quer colocar a sua identidade quer substituir aquelas marcas e colocar a sua cara então até essa substituição ela tem um certo trabalho envolvido que a gente conseguiu terminar e a cobrança por planos que é que limitava na regra de negócio antiga quantos usuários uma professora poderia ter enfim todas as limitações a gente deixou agora no máximo assim aberta e tudo isso que a gente conquistou aí nesses dois anos que foi o fórum a gente gerou muita documentação para ajudar as pessoas a entender o código fez o roadmap que é esse planejamento que a gente fez no início do ano deploy máquina virtual enfim tanto o corte ainda de desenvolvimento quanto os outros voluntários contribuíram bastante para que a gente conseguisse estar lançando mesmo essa revisão e aí falar um pouco só do ecossistema para entender que o governo não está só a definição de ecossistema que resumindo é um conjunto de comunidades interagindo entre si acho que essa é a parte que eu acho interessante de falar que o Open Red Bull ele tem uma série de outras ferramentas que fazem parte que fazem alguma coisa para que ele funcione então é certa forma se aproximar da comunidade do Open Red Bull você não está só na comunidade do Open Red Bull você vai indiretamente interagir com outras comunidades aí é um resumo do que seria esse ecossistema técnico do Open Red Bull isso aí tudo são ferramentas que de alguma forma são utilizadas para o Open Red Bull então é bem vasto com bastante conhecimento aí e aqui antes de ter tempo eu queria mostrar rapidamente esse ponto lá depois eu mando o link na apresentação o foco dessa apresentação também era muito falar com o desenvolvedor assim estimular o desenvolvedor a participar da comunidade e a trabalhar no código então dentro de todo aquele ecossistema todas aquelas ferramentas para quem está chegando agora na comunidade e quer aprender e no saturno começar a minha sugestão é começar pelo Ruby que é a linguagem que maior parte no código do Open Red Bull 51% do código do Open Red Bull é Ruby então a menos que você goste de front-end que eu não vou conseguir entender mas aí você tem a opção de HTML CSS JavaScript são os outros 50% então se você gostar tem essa opção também mas se não Ruby é uma linguagem de massa e está aqui uma brincadeirinha de lab e 55 mil linhas de Ruby dentro do código então se você quer também ter uma base de por onde começar a estudar eu não sei nada de Ruby por onde eu começo o 32 ele pode servir como uma boa ferramenta para isso então tem 55 mil linhas de Ruby para você se aventurar porque Ruby essa frase é do Mets que é o criador do Ruby é um slogan maravilhoso de máquina que é projetado para fazer programadores felizes então para quem programa você tem uma linguagem que é pensada em você e não na máquina já é uma grande vantagem e eu gosto dessa citação do Pernet que eu acho interessante que ele diz que não deveria nem se chamar a linguagem do computador deveria se chamar a linguagem de programador que é basicamente um inglês com muita mágica por trás para fazer as coisas assim isso aqui é uma uma comparação não tendenciosa que eu queria fazer que é basicamente um trecho do código do Open Redu que trata de de gerenciamento de permissão de visibilizar visualizar alguns documentos e tal você vê que não é até que parece um bocado inglês não tem tantos símbolos tem as palavras que fazem algum sentido e aqui é um concorrente bem difundido provavelmente se você já usou um AD você já usou esse concorrente que é escrito em outra linguagem que tem vários vários códigos vários símbolos de uma escrita que eu tentei procurar nesse código alguma coisa que se referenciasse também a gerenciamento de material tem esse método aqui quem manage agora o que é que esse método faz se você souber só inglês com certeza você não vai conseguir entender aí o conselho do Master Yoda é se envolva tem muita coisa muitas possibilidades de aprender como aprendedor com a própria ferramenta assim chega junto e aí uma parte mais pessoal do porquê o aprendedor pra mim a nossa missão Alex já falou no início acho que tem tudo a ver com o que a gente tá buscando e uma coisa importante da missão é que naqueles dias mais difíceis assim com mais brotas você tá pra resolver chuva de água quase aí você tem a missão assim a mão pra dizer por que eu tô indo fazer isso por que eu tô indo rodar hoje então é basicamente isso assim pra motivar a tecnologia que a gente tem um precibertador de aprendizado meio freiriano acho que é bom assim e aí aqui eu queria fazer um parênteses só do porquê assim de duas dificuldades que eu acho que o Redu teve na época e hoje por mais que a gente seja uma comunidade de certa forma isso aconteça espontaneamente né mas ainda assim é uma dificuldade na época foi falta de profissionais né então como tá sendo pra gente como foi pro pessoal é difícil encontrar profissional pra educar então na época eles abriram a vaga pegaram 150 currículos fizeram 25 entrevistas pra conseguir contratar 5 pessoas mas é o único que a Alex tava falando a gente faz uma uma ação pra 50 pessoas pra um se realmente se aproximar e chegaram na comunidade então é difícil manter qualquer coisa né se você não tiver profissionais qualificados envolvidos e a dica pra quem é de programação é que parece que existe uma mina de rubia aqui em Recife ou não sei se é no Brasil mas não só na época a Redutec que é a empresa do como todas essas outras empresas que são basicamente em rubia as soluções são inscritas em rubia e que estão sempre com vaga aberta estão sempre procurando profissionais então se você tá na dúvida também de quer começar a programar não sabe a linguagem não sabe como é o mercado pode ter certeza que o mercado de rubia não vai deixar na mão e aí a outra dificuldade que eu acho que foi grande na época foi o modelo de negócio de planos né o empreendedor é basicamente estruturado na missão na ideia de que o professor ia ter a autonomia né de dizer não eu vou 13 reais pra ter 70 alunos eu vou fazer um plano desse vou ter onde vou juntar 70 alunos pra pagar só 13 reais se eu conseguir tirar 1 real de cada aluno cobrar 1 real de cada aluno eu tenho mais 100% de lucro então a ideia parece muito boa assim de que o professor vai ter autonomia de dizer não tem uma ferramenta boa então eu vou usar essa ferramenta pra dar aula só que aí acho que a gente não levou em conta uma como o Alex falou a a nossa história ali né que a gente não tem no Brasil uma cultura de aprendizado isso aqui é só pra lembrar 2012 né tem tudo a ver também aqui a média de anos de escolaridade né então você veja que não é à toa que os negros costumam estudar ter menos anos de escolaridade que os brancos e as pessoas no campo tem menos anos de escolaridade do que as da cidade os mais pobres tem menos escolaridade do que os mais ricos então isso mostra e ainda assim eu acho muito pouco né se você pensar numa média sei lá de 10 anos de escolaridade a pessoa vive 60 anos aí tem 10 anos de escolaridade também que a escolaridade formava não sei exatamente qual foi a métrica que usaram mas a gente não tem a ideia de que a gente pode estudar a vida inteira que a gente pode sair da escola e continuar estudando através do open edu através do youtube através da ferramenta que for mas de que hoje com a internet a gente tem a possibilidade de estudar muito mais do que o ensino formal oferece e aí na mesma perspectiva de que para desenvolvedores de escolaridade eu acho que essa falta de escolaridade desse teste que a gente tem na verdade torna também uma mina de conhecimento então acho que talvez um dos problemas pelo menos para mim é que a palavra professor às vezes era muito carregada né talvez se a gente abstraísse um pouco isso e começasse a entender que cada um de nós tem um conhecimento que é nosso e que pode ser compartilhado pode ser ensinado para alguém né sem o peso da responsabilidade de ser o único detentor daquele conhecimento de ser uma pessoa que tem esse conhecimento para compartilhar então isso esse live é basicamente para lembrar a vocês que cada um de vocês tem um professor que poderia estar certamente tem algo a ensinar para outras pessoas e o Open Redu principalmente agora que você é open é uma plataforma aberta então nem aqueles 13 reais você vai desagachar mais basta você pegar uma instância e criar seus cursos e promover a educação através dele e aí eu devo entrar mais uma vez e é isso obrigado eu vou apresentar vocês ao professor Vox ele é o homem do mestrado Vox Lopes Vox Lopes tem uma pessoa que eu estou falando dele eu estou me procurando no ambiente o clube está terminando o mestrado aqui do Simpio e ele utilizou o Open Redu na área de saúde ele convidou ele para relatar essa experiência uma comunidade muito específica e passar a palavra para ele ele tem uma empresa é a Luxem Informática tem uma empresa que é um case interessante ele já é o primeiro desenvolvedor da comunidade que consegue gerar renda para si utilizando o software livre então é um resultado de pesquisa que entra nessa história de as quatro verdades do software livre você pode fazer o que você quiser com o software livre distribuir, usar, alterar distribuir, alterar e aí é um exemplo contundente dessa transformação e da distribuição de renda Vox Boa tarde pessoal meu nome é Vox que o professor Alex já apresentou agradeço o professor Sérgio Queiroz que estava comigo na aula ele agora um pouco mais cedo e a gente começou essa pesquisa em 2015 uma análise qualitativa sobre engajamento que usou uma rede social educacional e até então no início a gente não sabia qual rede social que usar educacional apesar de estar aqui não conhecer muito bem ainda o Berredu e aí foi quando a gente foi alinhando e chegou a esse estado hoje que está aqui a celebração pronta e eu vou mostrar a vocês esse case ali que é a nova paciente uma rede que a gente criou dentro do ambiente do Berredu e a gente conseguiu amarrar então meu orientador professor Silvio Meira o orientador Vinícius o professor Alex sempre também nos apoiando então vou dar só uma introdução rápida delimitado os objetivos análise do resultado que a gente conseguiu uma discussão rápida dos resultados e aí os agradecimentos é bom salientar que aqui não vai ser uma defesa então não vai ter os métodos detalhadamente com um abanço que tem 50 minutos para fazer isso então coloquei só essa observação ali e aí a gente dá um estado então o contexto foi baseado nesse histórico que dentro da genômica que é um laboratório de genética e da região metropolitana próximo ao hospital Esperança e aí a gente fez uma pesquisa exploratória no começo começou com eles e a gente foi entender esse contexto de genética de ciência da computação de informática o que a gente poderia estar fazendo trabalho para contribuir com a sociedade e ter um impacto relevante para a sociedade brasileira então foi lá que a gente entendeu que o genoma humano demorou 13 anos na primeira vez para ser sequenciado e custou 13 bilhões de reais e depois a gente viu em algum material dele lá em 24 horas hoje eles conseguem fazer esse sequenciamento e tem um custo de 1 mil dólares então assim hoje o sequenciamento de genética já está bastante avançado porém apenas 2% do DNA humano foi explorado por centristas então 98% que ainda precisa ser estudado aprendido essa área de genética é uma área muito nova para todo mundo ainda então há muita coisa ainda aceita aprendida por todos profissionais de saúde principalmente a sociedade em geral e aí continuando a Global Gênesis tem um artigo publicado com alguns dados estatísticos e apresenta que 80% das doenças raras tem origem genética e 280 milhões apresentam ao longo da vida das pessoas outros outro dado importante que eles apresentam é que aproximadamente 50% das pessoas afetadas com doenças raras são crianças e aí mais outro dado que 30% dessas crianças não viverá até seu quinto ano de vida e as doenças raras são responsáveis por 35% das mortes nesse contexto então a partir daí a gente viu que realmente tinha um contexto relevante uma contribuição para a sociedade foi quando eu comecei a conversar com Ademiga Barro que é pesquisador do Instituto de Medicina da Austrália ele se formou aqui mestrado de Ciência da Computação no Brasil está fazendo doutorado lá e a gente começou a conversar sobre isso e aí no livro dele ele fala que pode ter diversas aplicações de redes sociais e fazer também esse movimento de redes sociais tradicionais e redes sociais educacionais uma coisa que o Juanino falou muito bem na tese do doutorado dele então as redes sociais estão ganhando bastante destaque mas só que aí a gente viu o problema que foi quando a gente afunilou o problema da gente que era o engajamento como a gente vai engajar essas pessoas na rede social tradicional e engajar essas pessoas numa rede social que seja educacional como fazer desse trabalho aí foi quando a gente conheceu o PRDU conheceu outras plataformas também foi testando foi colocando pessoal no ambiente e aí foi quando a gente foi vendo como a gente poderia fazer isso com os adultos principalmente já que a gente tem um contexto lá atrás que os pais têm essa dificuldade para aprender principalmente e passar para os filhos e entender esse contexto de genética então foi quando a gente começou a afunilar isso aí e ver que tem um forte forte fator motivacional né e o engajamento como um motor aí motivacional interno e externo para poder o conteúdo ser gerado em si aí foi quando a gente fechou algumas questões de pesquisa e aí tem essas perguntas quais os efeitos do engajamento na rede social educacional sobre engajamento de adultos nos processos de aprendizagem colaborativa quais os fatores devem ser considerados no engajamento de adultos nos processos de aprendizagem colaborativa e é possível utilizar os princípios de redes sociais educacionais em um conjunto de redes sociais tradicionais e aí tem outras perguntas que a gente foi gerando com o tempo com o apoio do professor Alex ajudou bastante e aí a gente fechou o esforço com o objetivo que a gente ia realmente fazer que é analisar o engajamento de adultos na rede social educacional de aprendizagem colaborativa sobre doenças e genéficas fechou isso aí fechou os objetivos específicos que é implementar analisar observar e relacionar essa aprendizagem essa aprendizagem toda em um ambiente de uma rede social educacional aí a gente começou a engajar as pessoas aqui e a gente pode voltar aqui Aí a gente começou com uma pesquisa exploratória, no início, essa análise básica do resultado. Depois veio a quantidade de usuários, pequenas redes sociais tradicionais, e aí alguns dados importantes, o Facebook já está com quase 2 bilhões de usuários, o Message também fez mais de 1 bilhão de usuários, o próprio WhatsApp, que é criado mais recente, já está entre o YouTube e o próprio Facebook, que o Facebook comprou, o Google Plus, o Instagram e outras redes sociais que a gente foi contabilizando essa quantidade de usuários. Aí foi quando a gente viu que tinha mais de 30% da população mundial, tem muita exceção para fazer, porque tem usuários que são de várias redes sociais, mas aí, de uma forma geral, a gente tem mais de 30% da população, quantidade de usuários nas redes sociais. Aí foi quando a gente começou a trabalhar na questão de algumas categorias para a gente entender como funciona o engajamento das pessoas nessas redes sociais. E, por exemplo, aqui, em uma das entrevistas que a gente fez, a gente perguntou como as pessoas buscam informações para aprender sobre esse tema de genética. E aí, uma das entrevistadas que a gente colocou aqui, tem a ajuda de dois hematologistas, um senhor americano chamado Talibag, e aqui na outra transcrição, redes sociais, livros, revistas, internet, blog, páginas do Google, Facebook, especialista da área. E aí a gente foi criando categorias com a ajuda de um software, um inimigo, para método qualitativo. A gente criou uma categoria ali que é busca de informações para aprendizagem. Aí a gente chegou nesse modelo aqui, que é um resultado da pesquisa exploratória, que a gente conseguiu entender como funcionava esse engajamento, que é a categoria central que você vai fazer aqui no meio, engajamento e influência dos hubs sociais. São pessoas que têm influência na rede, que disseminam conteúdos e aí faz todo esse motor aqui funcionar. Então, por exemplo, conflito de profissionais, informações de profissionais de saúde prejudicam o engajamento. Aqui, o engajamento, ele é positivo porque reduz, ele impacta positivamente esse conflito e aqui ele consegue diminuir os conflitos. Quanto mais pessoas colaborando, quanto mais pessoas contribuindo, esse ciclo, ele vai sendo positivo e vai impactando de forma positiva todas as outras imagens. Colaboração, compartilhamento de informação, dependência geográfica aí impactada positivamente porque a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo. Busca de informações para aprendizagem, dificuldade de encontrar informações. Também reduz. E aí, a gente fez uma implantação, usamos essa plataforma VUTL, a gente fez uma implementação para a Inova Paciente, gerou uma documentação desultipada, que está lá no fórum da comunidade. E hoje, se a gente pesquisar lá no Google, a gente colocava o perdedor na luga e já aparece a luga da Inova Paciente, a comunidade que a gente trabalhou, que é Mães que Cuidam, e o site dela, que é também um resultado do nosso trabalho de orientação, e ela chegou a fazer um site que também tem uma loja virtual VUTL. Aí é o ambiente, a tela do conteúdo que foi organizado, tem três professoras no ambiente, pessoas engajadas. Todo o conteúdo é baseado na pergunta, o que é a GCCPD? É a pergunta, basicamente, do que todo pai e toda mãe faz, tem um diagnóstico, um teste do pezinho. Então, tem várias aulas, conteúdos organizados, as pessoas interagindo no ambiente. Aqui é a aula. Pode ser compartilhada em diversas redes sociais. E aqui, tem a interação dos usuários. A participação deles, pedido de ajuda, falando que a aula está interessante, está boa, gostou. Então, esse é o ambiente que a gente criou, e aí a gente foi depois discutir o resultado. Então, tem três grupos de controle que a gente criou, são dois administradores, três professoras que são da área de saúde, e seis alunos que estavam no ambiente. E aí teve participação de Rio de Janeiro, de Santos, vários lugares do Brasil. E a gente viu que a sinergia foi muito positiva. Tem alguns relatos aqui interessantes. As características aí, a gente viu que o smartphone está sendo bastante utilizado. Até 2014, não era tanto utilizado. Tem algumas questões que a gente usou citados. E a partir de 2014, já o pessoal está acessando mais para aprender através do celular. E mais de quatro horas aí, a pessoa está vendo algum vídeo no YouTube, aprendendo alguma coisa em alguma rede social. Então, está cada vez mais forte essa pegada aí, com relação à aprendizagem. E hoje, já atingiu 66% dos alunos que participaram. Só que ainda tem 33,3% de pessoas que estão aprendendo, ainda de uma forma mais tradicional, com computador desktop. A gente viu que a questão da usabilidade, como em outras pesquisas que foram feitas no anterior, a experiência foi muito positiva. Todos falaram muito bem do ambiente, gostaram bastante, fácil de aprender, não tem nenhuma complicação. Outro professor também fala que muitas pessoas também, só em conhecer o projeto de assistente motivado, porque a motivação é muito forte, o aprendizado. E aí tem um artigo que eu gosto bastante, que fala dessa ideia de colaboração, de aprendizado, que é de Borba, por Sina Borba. Que ela coloca essa imagem aqui, que está lá no LinkedIn. Essa apresentação eu deixo o link ali. É dessa evolução. Como o professor Alex estava falando e Ives, hoje a gente está nessa situação aqui de transição. A gente aprendeu de uma forma bem individual. Você tem que ser o cara, a menina tem que ser o vencedor, o menino tem que ser o vencedor sozinho, de forma individual, para ter sucesso. Então o professor ali ensina, imporre informação para o aluno aprender. E o aluno tem que ser o primeiro vestibular, ele tem que passar em algum concurso quando se formar, ele tem que ser o melhor gestor, ele tem que ser a melhor empresa, ser o seu empresário. E a gente está nesse momento de transição. Um mundo mais colaborativo, onde todo mundo aprende junto, cria um ambiente diferente, a sociedade agradece que você consegue resolver problemas que sozinho você não conseguiria. Ok? Então, esses são alguns números que a gente melhorou bastante. Alguns resultados depois que a gente criou esse ambiente. Diversos resultados aí, por exemplo, aqui tem menos de 4 mil acessos, menos de 4 mil curtidas, onde já está em quase 8 mil. Pico de acesso no blog, mais de 35 mil acessos. O primeiro pagação, a família lá de Santos também dobrou o número de curtidas, eles ganharam mais visibilidade. e cangueiro também. Então, esses são os 3 principais parceiros que a gente tem no ambiente. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é a liberdade do homem oprimido, tão necessário a si e ao opressor, será possível mediante a nova concepção da educação. A educação libertadora. Aquela que vai remar na contramão da dominação. Paulo Freire. Muito obrigado. Deixa eu falar isso aí. Esse é um momento muito simbólico, simbólico, político. Eu queria tirar uma foto para todos vocês, certo? E antes, o professor Lopes vai registrar aqui a presença de algumas pessoas para que alguns de vocês nos conheçam. Tem pessoas muito importantes aqui no estado, e queridas, colegas da empresa aqui. Eu tenho uma relação inteira, e eu queria que Lopes desse aqui a relação de pessoas que estão aqui conosco. Agradecemos inicialmente a Deus, né, por a oportunidade de poder participar desse projeto. Professor Alex, coordenador-geral da Comunidade do Peitivo, ao gestor da BME Atmosur, professor José Amaro, que iniciou esse trabalho lá no Retro-Sul, o entusiasmo realmente da tecnologia na educação. Ao gerente da Educação à Distância, da Secretaria da Educação do Estado, professor Jair Aldi Bento, Terezinha, sem início da equipe técnica, que também está aqui conosco. Ao líder técnico do Open Redu, com o Ives, juntamente com o Rafael, que eles desenvolvem esse trabalho. Ao líder deputacional do Open Redu e Arco Verde, professor Ramiro, que está aqui conosco também. Ao representante da Prefeitura do Recife, na Unireg, Rinaldo Iranice, e também a Unpreu, que está aqui presente. O coordenador-geral do SESIM, professora Silvia Guilherme, que também é parceira nossa, agradecemos a sua presença. O coordenador-geral do Neto, do Colégio de Aplicação da Federal, professor Latrista. Representante do Canqueiro, Startup e Aplicativo. A ONG, do IPE, e assessoria do Deputado Estadual, Valder Marbola, que está aqui conosco. E o professor Sankiel, do Engenho e Doris, que também agradecemos a presença deles. O professor Clóvis Rocha, que apresentou esse case de sucesso, de um novo paciente. Gestores e professores de instituições públicas e privadas, que estão trazendo aqui neste evento. Estudantes e professores do Centro Informático da Federal, e também de outros departamentos da Universidade Federal. Enfim, todos os colaboradores da comunidade Open Redu, que fazem esse projeto possível. E eu vou finalizar com a missão do Open Redu, que é desenvolver e promover tecnologias, que inspire experiências libertadoras, de aprendizagem. Vou dizer mais uma vez. A missão do Open Redu, a partir do planejamento que a gente fez durante esse ano, no início, que é desenvolver e promover tecnologias e experiências libertadoras de aprendizagem. Mais uma vez, inspirando em Paulo Freire. E todos que estão aí, de parabéns pelo trabalho que está sendo realizado, pelo Solet liderando esse processo. Todos que estão aqui na comunidade são voluntários, são pesquisadores, e eles estão contribuindo com a sociedade. Aqui o que é investido através do governo, através das parcerias que são feitas, é retribuído como forma de tecnologia para a educação e iniciativas como essa, que faz realmente a educação pública e de qualidade. Muito obrigado. E convidar vocês a agradecer novamente a presença. Convidar vocês a participarem conosco da reunião, que é mais um vídeo que vai lá para o canal do YouTube. Esse muito esperado, muito esperado mesmo. Agradecer a presença de cada um de vocês, inspirador, o olhar de vocês, a muita gratidão que a gente recebe esses olhares e convidá-los a conhecer mais, a colaborar de alguma maneira, a difundir para que o maior número de pessoas possam se beneficiar desse trabalho. Muito obrigado pela presença e vamos em frente. Tira uma foto? Agora é a hora da foto. Blaking off da foto.